Eu tava sentindo nos últimos episódios que o time tava sofrendo demais, então eu vou abrir mão do meu orgulho e vou fazer o seguinte Eu mudei minhas habilidades principais aqui pra gente ter algo mais pro time, olha só Ainda deixei o oportunista que melhora minha finalização dentro da grande área, isso é importante pra gente tentar fazer o gol Mas coloquei pressão no time, melhora a habilidade dos colegas do time a fazer pressão E contra-ataque, que aumenta a velocidade dos colegas de time após recuperar a bola no campo de defesa Na verdade eu vou tirar o oportunista e vou colocar impipocável, velho A gente vai precisar muito dessa habilidade hoje, sabe por quê? Nós temos dois amistosos internacionais, só que o principal é Liverpool e Manchester City na sequência Se a gente já vem com dificuldade pra vencer, cara, a gente vai pegar duas pedreiras O primeiro é se não colocar da liga nesse exato episódio Então agora vocês entenderam porque eu deixei aquelas habilidades pra gente ter mais coisa com o time, né? Como é jogo de seleção, amistoso contra a Islândia, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma simulação rápida, não me julguem O Brasil vence 2x0 com gol de Thaliska e Musão Pô, Brasil e Suécia, eu vou fazer a mesma coisa, mano Nessa simulação a gente venceu por 1x0 com gol do Anthony Liverpool atualmente tá em terceiro colocado com 26 pontos Sabe o que me chama atenção? O United em segundo Só que mais do que isso, é isso aqui, ó Cara, o Cristiano Ronaldo tem 14 gols em 11 jogos Eu não sei como que eu vou igualar isso, velho Ou tentar buscar Eu tenho 9 só Eu queria que fosse assim na vida real também O Cristiano tem mais tempo de banco do que em campo, mano De qualquer modo, o jogo agora é contra o Liverpool Contra Dias, Nunes e Salah A bola tá rolando Vamos lá, vamos fazer história hoje Vamos começar a crescer na tabela, vencer eles Venceu o City, tira um sonho E não sei se vai acontecer, mas bora Olha o Almo Ai, 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 ai Boa, goleirão O Salah perdeu Que chance Que chance perdida Bora, time, fecha esses caras aí, ó Olha o perigo Afastou Bora Boa, João Pedro De primeira Musão trabalhou Lirin Recebeu Devolveu Vamos fazer esse 1x2 funcionar Linda bola De primeira Na frente Agora Se quiser Pode devolver Gola Sol Trabalhou pro contra-ataque Trabalhou pro contra-golpe Saímos lá de trás com maestria Vamos, Warford Olha aí No refeito Aqui na frente Recorreu na devolução E aí De canhota Toma o tubo Alisson Feito Pim do gol Pim do gol Que efeito na bola, cara Olha o Darwin Nossa, que bolassa Salah pegou de direita Não sei porquê Mas, cara Isso foi horrível Nossa De direita Bateu muito mal Olha o bolassa lá embaixo Pim do passe Sanches Que ele vai aprontar Boa bola Eu tô aqui Na entrada grande Já era não Era pra ter tocado em mim Aquela hora Eu tava livrinho O time Ah, não Ih O que é isso Jezão Ah, não O Darwin sentia sendo errado A bola tava no peito Do JP Mano Jogo roubado Não Não Pô Boa goleirão Afasta Tira Vamos Não Vai sobrar com os caras Darwin Vai tentar chutar Travado de novo Que perigo Que jogo pegado, cara Olha o Salah Pode tentar chutar daí Meu Deus Essa roubada de bola É sempre a complicadinha, né, cara Tipo O nosso zagueiro Ele domina a bola E perde na sequência Tá ligado? Parece o Ultimate Team, mano Modo que ele virou o Ultimate Team Virou Mesma coisa Tá de sacanagem O cara perde a bola De propósito pra ganhar a bola, velho Olha lá Pô, tá de sacanagem Salah O Liverpool vai tentar virar Tão dando espaço Dá de novo aquela brecha Aquele buraco Tentei ajeitar com os perks aqui Não deu certo, mano Olha aí Pra fora, Olmo Nossa, cara Meu Deus, time Cara, é só dar bicão Quando a bola tá assim A situação tá tensa Olha aí, ó Só dar bicão pra frente, irmão Tá de sacanagem Vou tentar puxar pro contra-ataque Vamos, JP Tem três passando, velho Vamos JP no meinho Foi jogada Lá embaixo Bora, JP Vamos, time Meu Deus Caralho Vamos aproveitar Ah, não, velho Nossa, cara Sorte que o jogo acabou Tá bom Tá bom, professor Você encerrou aquela hora lá com o Alisson Encerrou aqui Tá bom demais Você era a virada dos caras, velho E o time tentou virar O time tentou entregar de novo Vou colocar assim Um empate com o Liverpool Não é tão ruim Podia ter vencido Mas também podia ter perdido Vamos focar agora no jogo Contra o Manchester City O City, o atual líder da competição O único time Cara, que tem dez vitórias Um empate E uma derrota Os caras perderam uma vez Mas calma Que eles ainda não enfrentaram a gente Eles podem vencer mais uma Não, mentira Eles vão perder essa Aí, o estádio do Eitan Stadium Estádio do Manchester City Vamos que vamos Hoje a gente tem que pelo menos Dar 20 passes certos Dá pra conseguir, pai A bola tá rolando Tá valendo O Manchester City dá saída Vamos lá Aparece Vem chegando o time do Manchester City Já no comecinho de partida Marcação é boa Musão vem pro giro Vem saindo bem demais com a bola Dá a puxadinha Trabalha bem Lousa Devolve De pé em pé Linda chegada Na frente Pode ser o coro Ataque perfeito Não, João Pedro Bom giro A proteção do Musão A pedalada em cima da defesa O lançamento é bom Se devolver de primeira Pode ser sensacional Chega o Lewin No meinho Pro Musão Trava bem Trabalha mais atrás Sanches Pro Mu Olha como vai trabalhando bem O time do Oxford Lá na ponta Chega bem Bem demais Prende de novo Lança na frente Pra quebrar a marcação Adversária Olha aí o Tapa No meio Lewin É só chutar Linda bola Linda bola Gol Obrigado Deus Vamos Aí foi incrível Foi na trabalhada Na tentativa No erro No passe Até o Musão Ficar sozinho Ficar livre Pra botar Pro fundo da rede 1 a 0 Oxford Na frente Vamos Boa bola time Boa bola time Passou lá embaixo Que passe Lewin Ah Era pra ter chegado Ficando no canto de lá Bateu Não bateu no jeito Que era pra bater Vai pintar cruzamento Olha aí A subida do Musão Salva na primeira Vamos Ederson Duas vezes Pressão do Watford O Watford vai mostrando Pro líder Como é que se joga Oficial 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 Vamos pra avançada agora Olha aí o Musão Com muito espaço Do jeito que ele gosta Vai pra cima Na defesa adversária Lindo Lançamento pela ponta Pode pintar um lance bonito Sanches Pra trás Trabalha Lewin Na entrada da grandeira Agora Pro Musão De novo Bateu Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Gol Aço do Watford Botando o time do Manchester City na roda Caixa a gaveta Um tubo do Musão Sem chances pro Militão Tá lá Vamos De Bruyne O City Levando em dois Em casa Aqui pro cima do Watford Watford tentando a retomada No campeonato Contra o líder Olha o passe De Bruyne Bateu Sobrou Boa Goleirão Faz o milagre Faz a defesa Boa chegada Lindo passe JP Caramba Cara Se confundimos tudo ali Com a bola Deu certo Vamos sabater Nossa Que golaço Goleada no Manchester City Senhoras e senhores Cara Simplesmente o time mais confuso da história Mas o gol saiu Que lance bizarro Rapaziada Eu roubei a bola do Lewin Toquei pro JP Aí o Lewin Recebe Que bomba Chute reto na gaveta Esse moleque Já falei pra vocês Esse moleque é bom Tá Moleque joga muito Boa jogada Musão Lindo passe pro JP Vai tentar daí JP Chuta Ui 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 Chute rasteirinho Ederson defende Quase um 4 a 0 E já tem a torcida Mordinha do City Indo embora O estádio tá ficando vazio Olha lá O estádio vazio mano Senhoras e senhores Viramos o pai do City Musão O pai do Haaland Véio Bora Musão Ui 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 Ederson Se eu fizer um hat-trick aqui Irmão O JP Já vi a passagem O lançamento é bom demais Nas costas Pro meio Golaço Nooo O O Outdoor é o pai do City Vamos Goleando o líder Com uma derrota no campeonato É porque não tinha pego Esse timar Se a torcida esvaziando Cada vez mais o estádio Senhoras e senhores Passe pro meio João João Bateu forte Tá lá E aí E aí Guardiola Fala com nós Olha aí o chutaço Bachman Muito bem Boa goleirão Aí 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 Gol dos caras Rara Pipoqueiro Boa goleirão Boa goleirão Sobrou Em cima da defesa Senhoras e senhores Olha a chegada Pro meio Corta Corta Sai daqui Joga muito Olha aí O lançamento pro JP João Pedro Vai tentar cortar o militão E aí Toca errado Perde uma grande chance JP Lançamento pro Musão Disparou Vai ficar cara a cara Com o goleiro Olha o tubo Na trave Podia ser o Hardrick Não Tentou o chute O chute foi muito forte Muito forte Quem sabe daqui Olha o Mu A passagem Prefere o lançar Prefere o tocar Gol Laço Não fiz um Hardrick Mas eu dei assistência Tá lá Lousa Olha o Mu Só viu a passagem ali A defesa toda desestruturada E aí A bola na gaveta E o estágio tá vazio 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 Só dá torcidão do Otto Para aqui hoje Vamos É rapaziada Dois do Mu Depois a gente conseguiu Ainda ajudar o time Uma atuação de gala Simplesmente O pai do City O pai do Haaland Ha ha Coisas que só acontecem Na Premier League Mano E tem um bagulho Que eu não aceito isso daqui O time venceu por 5x0 Os caras estão criticando O mau desempenho do treinador Irmão Foi 5x0 Eu tô fechado com o professor Pai Pô tá maluco Melhor jogador do mês de outubro Foi Cristiano Ronaldo Nada do Musão ainda Mas eu até entendo O Cris tem 16 gols Em 13 jogos É muita coisa Mas aí Eu tô com uma vantagem De 5 assistências Pra cima do som E o nosso valor Já passou Ultrapassou Dos 100 milhões De euros Atualmente 132 milhões De euros O Musão Tá valendo muito dinheiro E temos que continuar Nessa embalada Porque agora Senhoras e senhores A gente tá em oitavo colocado E se a gente vencer A gente vai pra 24 pontos E 24 pontos É a berola Ali do Chelsea Cara Boa notícia Olha só Nosso ramo musical Deu muito bom investimento A gente ganhou muita grana Quase 100 mil Vou aproveitar Que a gente tá com mais dinheiro E eu vou Cara Eu vou fazer mais um jogo Dessa vez não vou fazer um jogo De futebol Cara Eu vou fazer um jogo Estilo The Sims Da última vez a gente tentou Fazer uma cópia do FIFA E a gente fracassou em venda Então vamos tentar Outra abordagem Bora lá Olha aí Moleque tá bonito de terno Moleque tá bonito de terno A gente precisa engatar Uma sequência de vitórias Vamos começar Depois do City Pô 2x0 Que estaria lindo Vamos ser sinceros 2x0 Pra gente tentar Chegar na artilharia Junto com o Chris Dá pra sonhar Olha o chutaço Lá de longe Bachman Lançamento sensacional Vem chegando o Linho Indy Calcanhar deixou Olha o Musão Na entrada grande Agora Gol Do JP Mais uma assistência Pro Musão É Brasil Brasil Conexão direta Papai Bora Quero ver o replay Olha a chegada O Musão Viu o JP E ele de primeira Que tubo Que bomba Aquecido Pronto Pra batida 1x0 1x4 na frente Olha a chegada Dos caras Passe pra trás Na entradinha Que perigo Tira daí Caramba Que bomba Cara Mano A gente tá jogando demais Armando esse time Eu tô adorando Armar esse time Eu tô adorando Ah Mewin Você não costuma perder Irmãozão Ah velho Tirou demais Sema Boa A bola Acho que não tá impedido não João Pedro Segurou Travou Não Travado Na hora do chute O lance foi bom Só que a bola escapou Na hora do domínio Tá ligado Temos uma excelente chance Agora na bola parada Velho Eu vou botar um pouquinho Mais pra cima Pra pegar aquele efeitinho Legal E daqui pode ser gol Batida boa do Musão Ai Um pouquinho mais pra lá Um pouquinho mais de força Ah mano Olha essa Nossa zaga É só fazer o simples Velho Todo mundo bate a cabeça Logo no final Tira essa bola daí Olha lá Chuta essa bola pra frente Não vai perder Cara Tá todo mundo lá Meu Deus O que que eu tô falando O que que eu tô falando Sai Se não fosse eu Se não fosse eu aqui Pô Se não fosse eu Tá de sacanagem Olha os caras chegando Só segurar a time Por favor Meu Deus Não faz isso não Tá fazendo o que Cara Acabou o jogo hein 92 Ai 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 Último ataque dos caras Meu Deus Imagina se eles fazem agora Sai Acabou juizão Meu Deus Os 94 Vou dar esse cantinho Ele tá maluco Tem goleiro ali ó O goleiro dos caras Tá ali E o caneco O cruzamento Vem pintando Afasta Tira 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 Vamos Chorado Rapaziada E o que que a gente falou Sobre a sexta colocação A gente chegou lá Rapaziada Ô O overhampton Tá com dois pontos na frente Só que um jogo a menos O sonho de chegar Numa vaga da Champions Está muito próximo Nosso próximo aniversário É o Notion Forest Seja em vencer o time Que tá na beirola Dos anos de rebaixamento Com 11 pontos Em 17º colocado Combinando tudo isso Com a derrota Do overhampton A gente pode sonhar Com a quinta Com a sexta colocação A bola tá rolando Senhoras e senhores Vamos engatar Uma sequência de três vitórias Faz tempo que a gente Não consegue fazer isso Quem sabe Seja nesse jogo aqui É só vencer o Notion Forest Vamos lá Aqui ó JP Boa bola Na frentinha Llewim Ótimo passe Ótimo chute E ótima defesa também Velho Linda bola JP Nossa Muito fraco Muito fraca A finalização do João Pedro Velho Na bola parada Agora pode ser um lance bom É só trabalhar com o Musão Ó Ó Com espaço Senhoras e senhores Que golaço Uma bomba Da entrada da área ali ó Ele chegou finalizando Bola pegou 109 km Nossa Indefensável Que tubo Que golaço 1 a 0 Watford Tamo na frente Ó o professor Vamos pra cima Olha aí o passe Aí é um perigo Boa goleirão Ó meu goleiro Semar Eu vou passar embaixo Semar Boa bola Linda devolução Vai fazendo 1-2 Lá na passagem Cayambe Não é Flanezador Mas tá bom Olha o cruzamento É perigoso É venenoso Chute travado Bateu Sobrou Aliás Nosso goleiro Pô eu tô gostando dele Tá rapaziada Pode criticar Só a saída de bola Que parece Os goleiros do São Paulo Velho Meu amigo Tira daí Vamos caramba Semar Boa bola Lá no Lewin Proteger o Lewin Lá do outro lado Lewin Deixa o pai então Olha aí Lewin Lingard Travado Hum Olha o Mangala Vem chegando O time adversário Cruzamento Boa tirada O Musão vai tentar subir Nessa bola Ei Empurrou aqui Professor Tá maluco Foi muito falta Cara Aqui perdeu Pô roubada Pô roubada Lewin Arranca Vai Lewin JP Tô passando lá embaixo Lindo passe pro Musão Vai chegar pra bater Cruzado Lewin Linda bola JP Lindo passe Vai passar JP Calma Pra você então Bolaço Eu já falei pra vocês Essa conexão É muito brava Mais um da dupla JP e MP Né Mupro E João Pedro Vamos lá Caramba Um passe perfeito O chute de primeira Lindo gol Cara Olha o toque de calcanhar Nossa Bateu pra fora Acabou Pode somar mais 3 Mais 3 pro Watford Com isso o campeonato fica então Manchester United Primeiro com 37 City com 37 Liverpool com 36 Spurs com 35 Chelsea E a gente com 27 Empatados Mesmo pontuação São 10 pontos de diferença Nossa Pros primeiros colocados Eu não tô esperando Que a gente venha Essa Premier League Já falei Nosso sonho é terminar Entre pelo menos Os 4 primeiros colocados Cara Mas todo o resto Eu vou deixar Para o próximo episódio Então se inscreve aqui E até lá